eu tô tentando entrar na tua partida, não vai. Mano, ó, João, só posso citar e eu tô dentro. E sair para o menu principal. Bora jogar, vai ficar dentro? Eu tô dentro. Conseguiu? Aham. Tudo certo. Não, o João, o João, o João tá na... Ah, pronto. Vou começar que já tá. Mas não entra, mano, eu não consegui... Mano, você é um aparelho, a gente ainda não tá na partida, é o menu principal mesmo. Pô, filho de uma puta, porque cê não fala que tá na partida ainda, desgraça. Ah, cê é burro, cara, que loucura. É verdade, cê é burro. Ah, burra, olha só a mãe, aquela cachorra. Ó, falei demais, não. Oh, que agressivo. Oh, tem necessidade disso. TK, TK? Ah, esse João tá muito agressivo, viu? Ai, ai. Tá achando que é aqui. Ai, ai, vai. Vai, mano, cê quer brigar, cê... Ai, não sou o Caimano, só falar um temor. Ih, cacete, meu jogo tratou. Não, tá carregando. Vê, eu não estava respondendo. Ah, corre, mano. Ô, cacete. Eu quero ser que não, mano. Ah, ele pegou errado. O outro já ia chiar ali, mano. Qual é, mano? Qual é, mano? Tá buscada. Tá chegando com a favela. Galera, vamos pegar isso aí. É frango aí, mano. Não, não é nada frag. É... 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 Calma aí, vamos deixar o bagulho da hora. Vamos. F1, F1, F1. Trocar de mapa. Ah, minha vez, eu começo... Calma, pô. O mapa é legal. F1, quem que não votou ainda? É, vai. Não sei mais. Vá, vale. Ó, 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 ó. Ô, 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 ô! Ó, Albany! D Veh, meu! Ô, podría encararar ele con 90% nesse lugar. Sou como o 중에 e crucifer. Oh, qualquer um que não esteja dando tiro ali. Ou eu que não tá dando tiro. F1. Ahmed fou. Não, não, volta aí, volta aí pra trás F1 mierda no ponto. Não, tô te cobrando. Tô te cobrando. Tô te cobrando. Pô, o Rodrigo tá cercando todo mundo, velho Ô, Rodrigo Dá ESC aí Aí coloca inicial voltação Quantidade de boost Você coloca 25 Sim Ah, tá, então já dá ESC, já tô certo Não, 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 não F2 tava certo Mas é pra ficar mais fácil Tá o raso e o Rodrigo jogando Vai, se mata os dois, caralho Pega, pega o... A granada, a granada O foda, o foda Miau 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 Caralho, a vinda nessa brincadeira levou 7 Fire, fire É, mano, na moral, se esses caras estudando o TK lá, mano, ao invés de jogar serra Ah, você falou que ia mudar de mapa? Não era mudar de mapa, era mudar de boot A gente vai chegar a chegar no infante, eu errei o mano Não, pô, deixa eu ver o... Ele já cego a... Pô, pô, pô... Pô, 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 pô... Pô, 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 pô... Olha aí, eu então... Pô, pô, pô... Nossa, eu errei o... Oh, Red... Oh, Ned... Oh, Ned... Oh, Ned... Vem Blade... Não, não, vamos jogar, Ned... B-Blade, Blade... Não, sério, sério... Pô, já deve ter gente aí, ó... Ah, é o João, mano! Vai ter nem igual esse que eu atacar com o companheiro. Mano, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece, eu só mato meu amigo. O espírito do mal toma conta do meu corpo e eu mato meu amigo do mal. Mano, joga muito mal, joga muito mal, joga! Ai, não! Ah, por que que tem tanta gente no mapa e a gente tem que vir logo. Eu não consigo. Mega cena, né? Não, não! Os que estão querendo mudar de mapa, né? O mapa é bom! Não, certo! Depois desse... Nossa, só vi uma luzinha no chão, é do Red. Tem que ser, né? Pra que vocês vão internar agora, Red? Ele é trouxa. Sério, quem já morreu? Quem já morreu? Ninguém morreu ainda, né? Eu morro. Oh, na moral, espota aí sempre quando vocês veem a gente. Tem gente ali, ó. Tô te atrapalhando, Red, ou dá pra atirar daí? Dá pra atirar, Red? Red, ele não respondeu, eu acho que é porque dá pra atirar. Dá pra avançar, né? Avança aí que eu tô dando cover aqui do Red. Calma, Rodrigo, não vai pro meio da rua! Cê já iniciou aí, Thiago? Já, faz tempo. Pode avançar, pode avançar. Meu arrago tá falando que não tem ninguém aí. Pera, sai, vou estourar. Estourar, vou estourar. Vou estourar, vou estourar. Eu avisei, mano. Eu avisei. Eu não achei que era aí, eu achei que era do outro lado ali. Vocês são burros, cara. Mas cê não morreu, né? Não. Ah tá, agora é pra avançar pra B, galera. Vou jogar a gente. Nossa, atrás, mano. Quem que me salvou? Eu. Posicionamento estratégico aqui, ó. Mas que sou obrigado. Ah, 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 ah. Galera, desce aqui, a gente vem pelo subterrâneo. Onde está? Subterrâneo, desce. Onde está? Onde está? Está aqui, a gente. Está vendo o Thiago? É um fogo! Está aqui no pau. Tem que subir aqui. Tem que pegar o objetivo primeiro, Thiago. Fogo. Fogou no túnel aqui, velho. Eu. É o túnel dos refugiados. Ah, mano. Eu morri pro Red. Meu Deus. Ah, mano. Vocês falaram que quer jogar sério. Mano, eu estava parado. Eu estou jogando sério. Eu estou ali matando os cara, velho. Ele está lá e passa na frente. Eu estava parado. Você andou para a esquerda, parceiro. Nada a ver, mano. Eu estava paradão ali, mentiroso. Está ligado ou não? Você percebe que o Thiago estava jogando de sniper, mano. Pensou errado. Pensou errado. Pensou errado. Pensou errado. Reconhecimento. Ah, pensou para mim, né? É porque o Red sempre pega o sniper. Os caras que jogam sério pegam o sniper. É, eu estou sabendo pegar. Cadê? 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 Ele não é nem um sniper nato. Não, mano. É porque... Não, mano. É porque... Não, mano. É porque... Nada a ver, mano. É porque tem um monte. E daí você montou munição para matar tudo. Tipo, ele tem aquele... Aquele cooldown. É horrível. Desse só tem tu vivo. Tá, 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 tá. Ajuda a segurar o objetivo aí. Não fala merda esse Red não. Eu não quero desmultar essa bosta. Brincadeira. Não, nem um bom capelão, né? Não, nem um bom capelão, né? Não, não sai agora, galera. Segurei o objetivo. Vai começar a vir as ondas aí. Vai, a granada. Foi. O jogo joga a granada na parede, sai depois... Vintage laser. É inimigo? Liga o bipé, ativa o bipé, Ned. Põe o bipé, Ned. É melhor. Ó. Já tô de tempo. Ah. É que tá balançando. Pai. 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 A direita tem porta. A direita tem porta aí, Tiago. Opa. O Red tá fazendo a frente aqui. Red você é snipe, cara. Você tem que ficar para trás. É, mano. O Red é kamikaze, velho. Deixa ele morrer. O Red namora... Não, não, não! Deixa ele morrer que ajuda o time. não é porque é porque eu não sei não não peraí peraí rede como você tá de cê tá de snipe tá usando ele um a um pega a classe assalto cara deixe né pra quem quer usar eu tô de classe snipe não tá de snipe retardado não falou no sério isso aqui não é perto não mano é pra ajudar o time os caras tá todo mundo jogando cada um possível é porque tava brutal né vocês não querem jogar junto nossa passa na frente mesmo eu tava tomando como eu passei mas nem tinha um cara ele tem um mal o red vai morrer não é o ned eu vou morrer queima se morta eu sou deus o joão joão vamos invadir aqui joão pode seguir na frente vai 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 cobre a esquerda estou fazendo a frente estou fazendo a frente com o rodrigo e o ned aqui esquerda é sua vamos fazer na frente vamos fazer na frente se cura esquerda o cara de cima o cara de cima o 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